Eu acabei de comprar o meu novo monitor secundário Pra ficar nesse ladinho aqui, esconder esses fio fodido Mas tem uma coisa que eu percebi, velho Eu tô com bastante monitor E não dá pra ficar assim, né mano? Eu tô acumulando coisa demais 1, 2, 3, 4 e mais um pra vir Eu acho que não, né mano? Não vou usar a grande maioria desses daqui Então esse vídeo é a sua oportunidade, velho De melhorar um pouquinho o seu setup Hoje o bagulho vai ser louco, velho Tirando esse monitorzinho aqui Que não é meu, na verdade é do meu pai Eu só coloquei pra colocar volume aqui Não sei se ele ia querer vender, mas enfim Os bagulho do meu malvado favorito aqui, 2 Quando fui assistir com 13 anos de idade Tirando esse monitor aqui Esses dois aqui estão à venda Só pra avisar, o link pra todas as planilhas Com os produtos, observações e tudo mais Tá aí no primeiro link na descrição Se você quiser dar uma olhada nos bagulhinhos que eu tô vendendo, né? Tem o link do Mercado Livre também e tudo mais Tá aí no primeiro link na descrição Uma planilha com todas as informações É nóis Eu vou falar mais sobre eles aqui Eu acho que eu vou plugar cada um deles aqui Um monitor bem grande, 23 polegadas Esse aqui tem a altura de 27 Você pode ver Não é muito menor que esse aqui não Mas o grande problema, cara, desse aqui Tipo, o único problema Eu manteria ele, velho Mas o único problema é que não dá pra colocar na parede Então esse é o único motivo que eu vou realmente vender ele E esse aqui também Ele é realmente mais inferior Esse aqui dá pra colocar na parede Ó, tem a entrada aqui Veza E ele, mano Eu descobri só hoje Só hoje Que eu fui dar uma limpadinha nele e tal, né? Se liga, mano Se liga Ele consegue ir pra trás, tá ligado? Ele vai pra frente também, ó Deixa eu mudar aqui Se liga, mano Ele tem um coisinha aqui Ele vai pra frente e pra trás É bem fofinho Vou plugar os dois monitores aqui E mostrar eles ligados, né? É isso que importa Usei eles por muito tempo Foi pouco mais de um ano Usando esses dois aqui Como esse aqui primário E esse aqui secundário Bom, eu tô vendendo esses monitores Não porque eu preciso urgentemente De dinheiro, meu Deus É mais um negócio que, tipo Eu já tenho demais Meu Deus E foi uma ideia que minha mãe teve, né? Que, tipo Eu junto coisa demais Eu, por exemplo, comprei a poltrona Deixei a cadeira Deixei a cadeira ali, né? É lógico Ela não tem como usar Ela tá toda fodida Você não faz ideia Mas muita coisa, cara Na verdade Tem um bagulho aqui embaixo, eu acho Aquela caixa ali Mas se eu não me engano É uma caixa cheia de fonte, velho De computador Que eu não uso, né? Nunca mais vou usar Tá tudo aqui, velho Largado, tá ligado? Porém Monitor, velho Troquei, né? Comprei um novo Comprei outro e tal Não tem porque ficar Acumulando isso daqui, né? Então eu quero mais me livrar mesmo Eu quero não deixar No quarto do meu irmão Igual tudo que eu deixo lá E vender por um preço Bem mais barato Você aí que tem um amigo Que quer ter mais monitor Quer ter dois monitores Ou sei lá Quer upar um pouquinho de resolução Vou explicar a resolução Tudo desses dois monitores aqui Então se você tem um amigo Ou você mesmo quer comprar Eu vou vender por um preço Bem mais barato eles Então vamos lá Vamos plugar primeiro Esse daqui Tá devidamente plugado Já deve estar funcionando Yep Esse monitorzinho aqui Eu tô vendendo ele Por 280 reais Ele é um monitor bem legalzinho Eu usava ele Antes de eu ter comprado esse Ano passado E eu usei Por um bom tempo Eu continuei com monitor secundário, né? Ele é uma matela ruim A única coisa, cara Que eu não gostava É que ele era inclinado pra cima E pelo fato da tela ser o painel TN O que acontecia era o seguinte A tela ficava bem pra cima Curvada pra cima Assim E atrapalha a imagem Fica mais escura Mas eu descobri hoje, né? Que você pode Deixar ele reto Então a imagem fica bem melhor Pra você usar Cara, é um monitor bem gostosinho Sério A única coisa que ele é muito menor, né? Que o meu Ele é 19 polegadas Eu tô com um de 27 Mas isso aqui, né? Demora pra você ter, né? Vamos começar do começo aqui, né? Tô vendendo aí bem baratinho 280 Ele tem uma resolução bem interessante Que ele não é 1080p, né? A minha TV, por exemplo, é 1080p Porém Ele já é 1600x900 Ou seja, 900p Já é interessante Pra você que quer dar uma upgradeada Assim no seu setup Ele, né? É um monitor 900p Porque se você for ver aí No seu PC Muito provavelmente O seu monitor Muito provavelmente É 1366x768 Aqui você já dá uma melhorada Muito alta, tá ligado? Eu vou dar uma exemplificada Eu vou abrir uma janela Aqui, ó Ó, vou deixar ela aberta aqui E vou mudar a resolução, ó É a resolução do seu PC Muito provavelmente, né? Olha só A janela fica muito maior, né? Você provavelmente usa o PC assim Olha isso aqui, cara O Google Chrome, tá ligado? Fica bem pequenininho Sabe, ó Já aparece poucos vídeos Aqui na minha home E... É Mas agora Se você deixar 900p, velho Já fica bem mais interessante Você já tem bem mais espaço na tela, né? Não é um 1080p Mas é meio termo ali E um preço mais baratinho Vale a pena Então é basicamente isso Monitorzinho 60hz, né? Painel TN 19 polegadas Ele tem um suportezinho Você consegue colocar na parede Ele tem um suporte VESA Entrada A única entrada é VGA Você tem uma entrada VGA Que eu mando o cabo VGA Tem um monte aqui em casa E é basicamente isso São um monitorzinho Se você quiser um meio termo ali De 720p pra 1080p Você tem o 900p Que é interessante Até o Funkback Cat Usar um monitor assim Uma resolução um pouco mais diferente, né, mano? Mas que dá pra jogar sossegado nele, velho É um monitor honestamente bem bonitinho Eu usei por bastante tempo no canal 19 polegadas 900p E melhor, né, mano? Eu passei a mão nele, né, velho? Jake Pudding Tem os meus genes aqui, né, mano? Posso lamber ele se você quiser também O que você quiser, hein, mano? Toma aí Enfim, se você quiser Monitor 900p Show! Agora vamos pra essa belezinha aqui, né, meu? Bom, esse monitor aqui Ele é bom Ele é da hora E curiosidade Direto do Lucas Inutilismo, velho Ele tinha esse monitor aqui Eu peguei dele Oficialmente dele Ou seja, tem o gene dele e o meu Mentira, óbvio que é mentira Não é o dele, não 23 polegadas Se você for ver Não é tão diferente de 27 Que eu tô usando Ainda é grande E olha que tá um pouquinho pra baixo Aqui, ó Eu posso abaixar ainda mais isso aqui E, ó Diga por si mesmo, ó Não faz tanta diferença assim Esse aqui Eu tô vendendo por 410 reais Ele é um monitor muito bom 1080p Eu, tecnicamente, né Uso ele até hoje Eu uso ele como secundário até hoje Assim, eu vou trocar É lógico o meu agora Mas ainda assim É um monitor muito bonito E muito bom Esse monitor aqui Ele é 1080p Você pode ver Então ele é bem diferente De 1366 Olha isso daqui, velho Você tem muito mais espaço Na tela, ó Essa janela aqui Fica praticamente inteira Nem cabe direito Ó, tô curtando aqui E se você vai do 1366 Por 1080p O recomendado aqui Você tem muito mais espaço Interessante, interessante Como eu já disse Eu uso ele até hoje É um monitor bonitinho Eu curto pra caralho O único problema dele Pra mim É que ele Não tem entrada VESA Não tem entrada VESA Aproveitando que eu já tô aqui atrás As entradas Tem duas entradas HDMI E uma entradinha VGA Você pode colocar Uma entrada VGA Um monitor bem bonito Ele é maior que esse daqui Então se você quiser, ó Uma leve comparação aqui, né mano O seu monitorzinho aqui 1366 Esse aqui é 1366 900p E 1080p E 1080p Vale muito a pena É um monitor muito bom Eu comprei ele ano passado E, mano Eu fiquei muito feliz Quando eu peguei, velho Porque mudou muito, velho Mudou muito Consegui usar até hoje, tá ligado? Tipo, cara Foi muito Uma diferença muito enorme E valeu todo centavo, velho Que eu paguei nele Então eu vou vender ele aqui Pro único problema De que minha mesa é muito baixa Sério Minha mesa Ela fica a 60cm do chão, tá ligado? Não tem como eu usar o PC direito, mano Fica muito baixo Eu tenho que ficar olhando pra baixo Mas se você tiver uma mesa normal Provavelmente você tem Você pode colocar ele aqui sossegado Porque é o único problema pra mim Infelizmente pra mim Deu isso Então, é basicamente isso 410 Esse monitorzinho aqui Vale muito a pena Aí no bloco de notas No documento do Google aí Vai ter as especificações dele certinho E tudo mais Mas ele é 60Hz 1080p padrão Ele tem 2 Gms Se você se importar Se você joga CS Sei lá Você sabe que ele tem 2 Gms Um monitor bom Um monitor bom Esses dois aqui Então, à venda Esses dois monitorzinhos aqui Bom, mas esse monitorzinho aqui Meu pai, ele falou Pra não vender mesmo E é da família mesmo Porque eu vendeu Eu achei que se eles quisessem Eu vendia Mas ele falou que vai usar um dia Quando voltar o PCzinho dele Ele vai usar Então, vamos deixar aqui, né? Esse aqui eu não vou vender, não Bom, mas tá aí Os dois monitorzinhos Completamente à venda 410 280 Só contatar eu aí No Twitter E tudo mais Se você quiser Puta saudão, né, mano? E adivinha, velho Tem mais, mano Tem mais Eu vou estar vendendo Esse controlinho aqui De Xbox Com uma pilinha recarregável Olha só E também O diferencial desse aqui É que eu vou vender Com um adaptador Que você coloca assim No USB Ele reconhece, né? Porque esse aqui É só pra jogar no Xbox, né? Mas tem um adaptador pra PC Que você consegue conectar Não é Bluetooth nem nada É um adaptador específico Da Microsoft lá Que custou uns 30 reais O adaptador Então esse aqui Eu vou vender mais barato Por quê? Porque ele já teve O problema com pilha De ele ficar saindo a pilha É um original da Microsoft Mas pra me livrar mesmo Eu tô com um controle novo lá Porque eu não vou usar E vai ficar largado aqui E ninguém vai usar Eu vou tentar resolver Esse problema da pilha É, se não resolveu Abaixa o preço E deixo aí no bloco de notas No documento aí embaixo Na descrição Com preço diferente Mais barato Com um adaptadorzinho Já dá pra plugar E jogar direto ali no PC Então é basicamente Isso aqui por enquanto Vou vender tudo isso aqui Se você tiver interesse Só falar comigo Monitorzinho 1080p 60hz 23 polegadas E esse daqui 19 polegadas 900p Nada mal Dá pra jogar pra caralho Com inclinação Uau E é basicamente isso Edição de colecionador Hein mano Jake Pudge Eu usei Todas as temporadas Esses monitores aqui Eu só não vendo As coisas realmente Bem antigas aqui Porque não tem sentido Tipo esse mouse aqui Todo gozado O meu outro teclado Também Era um teclado Nem era mecânico Era azul Era um teclado azul Era só isso Acho que tá ali em cima Sei lá Foda-se Só sei que quebrou Quebrou Não tem o que vender O meu microfonezinho Mano Não dá Não tem porquê É muito baratinho Muito na minha boca Eu podia sortear Mas também Mano Envia lixo Pra vocês Pra quê Se eu fosse materialista Mano Eu choraria Vale de vender Mas eu tô pouco me fodendo Eu sou uma pessoa Cara Que pode não parecer Por enquanto ali Por exemplo Tá uma desgraça Não tá cheio de cabo Aqui Tá um lixo isso aqui E eu não gosto De manter muita coisa Eu odeio cara Eu deixo tudo bem organizado Aqui só tem a porra De um ventilador Que eu preciso às vezes Mas no geral Cara Eu tiro o máximo Que eu posso do meu quarto Deixar assim Sabe Bem suave mesmo E esses daqui Isso aí Eu ia ficar ocupando espaço Então Vamos livrar mesmo Tô vendendo aí Bem mais baratinho Quem quiser comprar Chama nóis E é basicamente isso Né velho Infelizmente Esse aqui Cara Eu podia manter Esse monitor Mas ele Não dá pra colocar na parede Senão eu colocava ali E usava pra sempre Mas enfim A gente tem que dizer tchau Né mano Enfim né mano Top Top Todos os monitores Vem com seus respectivos cabos Você pode pedir Qual você quiser Ou manda os dois mesmo Eu mando um VGA E um cabo HDMI Com esse daqui Esse aqui eu mando um cabo VGA Que ele só tem entrada VGA Vem com a fonte Tudo certinho Suave Dá uma limpadinha Sabe Um trato neles E é isso Mas acho que é isso pra esse vídeo Só foi pra dar esse aviso mesmo Que eu tô vendendo aqui O saudão Do Jake Pudim Tá rolando Você pode comprar esses dois Monitorzinhos Que eu usei por todo o canal Monitores bons Monitores bem legais E é isso Muito obrigado por ter assistido Se você comprar Parabéns aí pela compra Aproveite os monitorzinhos E é nóis Tchau velho Falou Tchau 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 Tchau